E aí galera, aqui quem fala Ednilson, Ednilson Relógios, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse relógio aí ó, que é o relógio da marca Timex. Então galera, agora eu coloquei ele aqui no pulso, para que vocês tenham noção de tamanho no pulso. Como vocês estão podendo ver aí ó, ele é um relógio grande, tá? Não é médio, não é pequeno, ele é um relógio grande. Ele é muito voltado aí pra quem curte esporte, né? A galera que gosta de praticar corrida, essas coisas assim, esportes ao ar livre, né? Porque ele tem todo um design diferentão, ele é meio quadrado, meio redondo, assim. Ele é bem diferentão, é bem voltado pra galera que curte esporte mesmo, beleza? Como vocês estão vendo ó, eu tenho um pulso fino, então tá evidenciando ainda mais o tamanho do relógio, que como eu já disse, é um relógio grande. Esse relógio aqui galera, ele tem a caixa em resina. O mostrador aqui é em acrílico, ele conta com esses parafusos aqui na frente, né? Eu acredito que seja pra fixar essa parte aqui, porque se você olhar aqui ó, você consegue ver a divisão no relógio. Então, eu acredito que seja pra fixar mesmo essa parte aqui. Ele tem esse aro externo aqui ó, também com a numeração até 360. Os botões dele são de fácil acesso com ou sem luvas, você consegue acionar os botões tranquilamente. A pulseira do relógio é em borracha, ela é um pouco dura ó, eu acredito que essa pulseira aqui não vá aguentar muito tempo a exposição ao tempo, né? Umidade, calor e tal, porque o relógio é novo ó, e ela já tá bem dura. Do outro lado, a mesma coisa, ela conta com um enorme rasgo aqui ó, pra melhorar a ventilação e a escoação de água, né? O passador é em borracha, a fivela é em aço inox, vem escrito Timex aqui. Na parte de dentro da pulseira, não tem nada, é liso, dos dois lados. O relógio, ele é, tem a tampa aqui em aço inoxidável parafusado, aqui é um selo holográfico, né? De produto original e tal, mas aqui embaixo só tem os dados técnicos do relógio e o número da referência. Como vocês estão podendo ver aqui ó, o relógio tem pulseira integrada, tá? É uma pulseira diferente ó, toda integrada na caixa do relógio. Todos aí já sabem a minha opinião quanto a relógios da Timex, né? Principalmente e exclusivamente da pulseira que eles colocam no relógio deles. Ainda mais quando essa é integrada, que é o caso que nós estamos vendo aqui. Nos meus vídeos aí mais antigos, eu falo sobre essa questão de pulseira dos relógios da Timex. Não vou comentar aqui para não estender muito e também não é o foco desse vídeo em questão, beleza? Então galera, se você chegou até aqui e está me assistindo ainda, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha. Acesse os links que estão aqui na descrição, que são muito importantes, tá? Qualquer tipo de interação que você fizer aqui no canal é muito importante. Ajuda demais no crescimento, do nosso crescimento aqui dentro da plataforma. Tem o link aí embaixo também do nosso grupo do Telegram, tá? Que você pode clicar e você vai ser automaticamente direcionado lá para o nosso grupo do Telegram. Que é um grupo super formado, só com gente boa. É um grupo muito bom, o pessoal curte pra caramba, interagem sempre lá no grupo. Também tem um link aqui embaixo, tem um botãozinho Seja Membro. Que nessa condição você vai ser um... Você vai ajudar diretamente no crescimento aqui do canal. Vai ser uma ferramenta muito importante no crescimento do nosso canal aqui na plataforma, tá? É só você clicar aqui no botão Seja Membro. Tem vários tipos aí de modalidade e contribuição financeira. Isso caso você queira, tá? O cara, a pessoa que for assinante do... Fazer parte do grupo de membros vai ter um conteúdo extra, né? Especial, além desse que já é apresentado aqui no YouTube. Que o cronograma vai se manter o mesmo. O pessoal que é membro vai ter um adicional à parte aí. Beleza, galera? Então, galera. Agora eu vou passar pra vocês as funções que esse relógio tem. Aqui ele tá no modo Hora. Apertando aqui o botão inferior esquerdo, você vai mudar para o modo de Alarme. Pressionando novamente é o Cronômetro. Novamente o horário duplo, né? O Dual Time. E uma última vez você vai voltar para o modo de Hora. Pra você poder fazer a configuração desse relógio aqui, você vai pressionar e segurar o botão superior esquerdo até que comece a piscar ali o indicador. Tá vendo? Tá piscando aqui. Então indica que você entrou no modo de configuração de hora. Isso aqui, galera, que tá aparecendo aqui é só aquela película pra o vidro não ser arranhado. Que eu não tirei, não. Tá piscando aqui. Você pressionando aqui, ó, o inferior esquerdo, você muda, né, o cursor para o numeral de Hora. Pra poder fazer a mudança, é só você apertar aqui, ó, o superior direito, você aperta e solta, ele avança de 1 em 1. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido, como vocês estão vendo. Pressionando novamente, agora você foi para o numeral de minutos. Vai funcionar igualmente. Pressiona aqui, ó, superior direito, ele muda. Se você apertar e segurar, ele vai avançar rápido. Pressionando novamente, aí agora você foi para a área de calendário. Aqui embaixo tá piscando, é o ano, tá? Pra você fazer a configuração é aqui, ó, você pressiona o superior direito e você vai fazer a mudança. Pressionando novamente, agora você foi para o mês. Pressionando novamente, agora você foi para o dia do mês. Qualquer mudança aqui no algarismo que esteja piscando, é só você pressionar aqui, ó, superior direito. Para que você consiga fazer essa mudança, tá? De forma bem prática e rápida. Pressionando novamente aqui, ó, inferior esquerdo, você vai voltar lá para o modo inicial, né? A tela inicial, que é a tela de hora. Pressiona aqui, ó, o superior esquerdo vai parar de piscar. Ainda no modo de hora, na tela de hora, sem que nada esteja piscando, você pode pressionar aqui, ó, o botão superior esquerdo, que o relógio muda rapidamente do modo 24 horas para o modo de 12 horas, como vocês estão vendo. PM, aí ele vai ficar AM, PM, né, que é o modo de 12 horas. Pressionando novamente aqui, você muda para o modo de 24 horas, né? Que é aquele que a partir das 13 horas, a partir de meio dia, ele passa a indicar 13 horas, 14, 15 e assim por diante. Pressionando inferior esquerdo aqui, ó, você vai para o modo de alarme. É igualzinho que você fez na hora. Aperta e segura, vai começar a piscar aqui o numeral. Você pressionando aqui, ó, o botão superior direito, você vai fazer a mudança do numeral que está piscando, tá? Ó, se você apertar rápido, ele vai avançar. Se você apertar e segurar, ele avança rápido. Para você trocar o numeral, você aperta aqui, ó, aperta o inferior esquerdo, ele vai mudar para o minuto. Funciona exatamente da mesma forma, beleza? Feito o ajuste, você pressiona, né, ele vai voltar aqui para o numeral de hora. Você aperta aqui, ó, superior esquerdo, ele vai parar de piscar. Ainda no modo de alarme, sem que nada esteja piscando, você aperta aqui o superior direito, que você faz a ativação do alarme e do bip de hora, ó. Aqui é o alarme, aqui é o bip de hora, e agora estão os dois ligados em simultâneo. Pressionando novamente o botão inferior esquerdo, agora você foi para o cronômetro. Você aperta aqui, ó, superior direito, ele vai ativar. Superior direito, ele para. Superior esquerdo, ele vai resetar o cronômetro. É, time 2, né, para você fazer o ajuste, é a mesma coisa que você acabou de fazer para ajustar a hora, o alarme, enfim. Você vai apertar aqui, ó, o superior esquerdo até que comece a piscar, tá vendo? Depois você vem aqui, ó, no superior direito, vai pressionando até que mude o numeral que você acabou de selecionar. Aperta novamente o inferior esquerdo, agora você mudou o numeral para minuto. Mesma coisa, ó, é só você ir apertando aqui para que mude. Feito todos os ajustes, você pressiona o superior esquerdo e ele vai parar de piscar. Feito todos os ajustes, o relógio vai voltar à tela inicial, né, que é a tela de hora. Esse relógio, ele possui luz, o botão de acionamento dele é esse botão aqui, ó, inferior direito. Agora eu vou apagar a luz do cenário aqui para que vocês possam ver a capacidade de iluminação que esse relógio tem. Tá aí, galera, ó, a luz do relógio ilumina muito bem, ó. É, você não vai ter dificuldade nenhuma ao ver a hora no escuro. Ele tem iluminação excelente, a cor da luz é verde, então você consegue enxergar perfeitamente essa luz aqui. Ele, como tem um mostrador grande, a luminosidade também fica muito boa nesse relógio aqui. Galera, esse aqui é um relógio da Timex, tá? É, a Timex fabrica aí relógios muito bons, né, só que eles têm um grande pecado que é justamente a pulseira, galera, tá? Uma pulseira dessa aqui se arrebentar, você não encontra em lugar nenhum para colocar, nem na autorizada, nem em nada, nada. Você não encontra o relógio, você vai perder o relógio. E pra piorar a situação, é um relógio que só aceita a pulseira original, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela tem todo um detalhe aqui e tal. É, se fosse um terminal reto, ajudaria bastante, mas não é. Então isso acaba dificultando ainda mais o que já estava ruim, tá? É, já faz um bom tempo aí que eu não compro relógios dessa marca, né? Não os que têm pulseira integrada, como esse, eu evito ao máximo, embora sejam relógios muito mais bonitos, né? Quando a pulseira, ela vem seguindo aqui o design da caixa, né? O relógio fica bem mais simétrico. Mas infelizmente, nessa marca, vocês vão ter problemas, beleza? A não ser que você não se importe com isso e tal, aí não tem problema. Mas aí, fica aí a dica, né? Fica o recado aí. Mas quem vai decidir se compra ou não, a última palavra é sempre sua, que é o usuário, né? Que vai investir o seu dinheiro, tá? Aqui a minha função é somente avisar e tentar ajudar aquele que quiser, né? Então, que assiste meus vídeos, considere-se avisado aí, beleza? Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, pergunta, compartilha, se inscreve aí no canal. Todo e qualquer tipo de interação que você faz aqui no canal, ajuda bastante o crescimento dele aqui na plataforma, tá? Aqui embaixo tem vários links que você pode acessar para se informar melhor, inclusive o link do nosso grupo no Telegram e o link para você se tornar membro aqui do canal também. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Valeu, fui! Tchau, tchau!